DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Quem sabe o que planta sempre vai colher, pode demorar mas irá a vitória Independente do que te dizer, não desistar não, mais um dia de glória Sou maior dos nó que me deram, e eu vou até o fim Minha plantação tá bem regada, com fé no Senhor, eu vou chegar sim Eu não sou igual a ninguém, por isso faço diferente Verás que o filho seu não foge a luta, então vou pra luta é dente no dente Alô, pra quem ser talento, sem ser conhecido na parada Hoje roda todo o Brasil, o som da DNA toca nas quebradas Cê viu minha evolução, ficou de queixo caído Quando conquiste a fã, mas cê virou o imino atrás do menino Na antiga cê me desprezou, chegou até a me milhar Pagava de pá na quebrada, mas cê não é nada, eu preciso provar Você praticou a maldade, hoje ela veio cobrar Você até brinca com a morte, sem bater na porta, ela vai te levar Quem sabe o que planta sempre vai colher, pode demorar, mas irá a vitória Só não, dos nós que me deram, e eu vou até o fim Minha potenção tá bem regada, com fé no senhor, eu vou chegar sim Eu não sou igual a ninguém, por isso faço diferente Verás que o filho seu não foge a luta, então vou pra luta é dente no dente Alô, pra quem ser talento, sem ser conhecido na parada Hoje roda todo o Brasil, o som da DNA toca nas quebradas Cê viu minha evolução, e ficou de queixo caído Quando conquiste a fama, cê virou o imino atrás do menino Na antiga cê me desprezou, chegou até a me milhar Pagava de pá na quebrada, mas cê não é nada, eu preciso provar Você praticou a maldade, hoje ela veio cobrar Você até brinca com a morte, sem bater na porta, ela vai te levar Você praticou a maldade, hoje ela veio cobrar Você até brinca com a morte, sem bater na porta, ela vai te levar DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas Obrigado por assistir Como você viu, El Fenomeno, o Senhor até a me milhar